Fala Irmãos de Estrada, beleza? Jeff Black na área, sejam todos bem-vindos ao canal Jeff Black Games e bem-vindos a mais um vídeo deste grande jogo que é o Eurotruck Simulator 2. Uma ótima notícia pessoal que eu trago para vocês é que foi liberada a versão 1.11, a versão beta, para quem tem a Steam, esse update já estava para sair faz tempo, agora que eles disponibilizaram para quem tem Steam, eu estou utilizando a versão 1.11.0.1s, não é a versão final, é a versão beta, é uma versão na qual a gente tem que ver o que tem de errado para a gente poder reportar para o pessoal da SCS. Então está aí, estou rodando a versão 1.11.0.1s, a versão beta, como vocês podem ver já modificou aqui a tela principal onde a gente se loga no jogo, nossa muito bacana pessoal, muito legal mesmo né, deixa eu ver aqui onde a gente entra né, aqui mostra as últimas notícias né, aqui fala sobre as DLCs tal, nossa bem bacana pessoal, bem bacana mesmo né, eu vou conectar aqui para ver, já vimos aí que ficou bem diferente aí ó, a telinha de entrada ó, nossa mano que da hora velho, show de bola mano, show de bola cara, e essa versão pessoal, a versão final né, já está para sair logo logo aí, essa versão final, ok ó, ficou bem diferente aqui né, os menus aqui, ficou bem bacana mesmo, parece que bem mais colorido, estava mais detalhado, deixa eu dar uma olhada rápida aqui nas opções, para ver se mudou alguma coisa aqui, aqui nada, no áudio também sem novidades, na parte do jogo, ok, certo, teclado também não tem nada, nessa parte aqui por enquanto acho que não mudou nada, talvez na versão final possa ser que tenha alguma mudança, vai ter com certeza, o rádio aqui, teve umas melhorias no rádio né, rádios locais e tal, eu não mexo muito no rádio pessoal, por causa do, do esquema aí de, do YouTube cortar o vídeo né, direitos autorais né, então a parte do rádio eu deixo para lá, o mapa do mundo né, as três novas cidades, que foram adicionadas, está aqui, Veneza, esse nome aqui eu não sei qual que é, e graça, aqui estão as três cidades novas da DLC né, desse update aí, que foi lançado, praticamente uma linha reta né, eles tem que fazer mais, tem que colocar mais cidades aí, tem que colocar mais, ok, aí sim mano, muito legal pessoal, muito legal mesmo, beleza, deixa eu fechar aqui, né, e eu acho que por enquanto, o momento de novidades, por enquanto é só isso mesmo né pessoal, é lógico que eles vão mostrar aí, talvez na versão final, mas já deu para vocês verem que já teve uma mudança legal aí, na entrada né, as três novas cidades ali, que logicamente eu vou fazer uma viagem para vocês, para a gente conferir né, eu só preciso ver aqui, mais perto para mim começar, vou pesquisar aqui direitinho, de preferência com a empresa no qual ainda estou prestando serviço, que é a LKW, mas eu vejo aqui a empresa mais perto, e eu já aproveito, já faço uma viagem para essas cidades novas aí, beleza, bom pessoal, por enquanto é só isso né, mais uma notícia aí, mostrando para vocês aí, sobre esse novo update que saiu na versão beta né, não na versão final, na versão beta, e logo mais aí eles vão deixar a versão final disponível para todo mundo, beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado né, uma visualização rápida aí, desse novo update né, e vamos testar aí, e mostrar para vocês como é que está esse novo update, beleza? Um abraço, valeu!